Olá pessoal, sejam bem-vindos ao vlog. Espero que vocês estejam bem. Hoje eu não tô muito afim de falar de várias coisas, muito assunto, muito pesado, muito tumulto, e eu fiquei de ler um verso pra vocês, um poema que eu tô lançando nesse livro novo da Chilógrafo do Gueto, que daqui a 20 dias tá saindo da gráfica, tá bom? Espero que vocês curtam. Os putos odeiam poesia, então nós temos que ir pra poesia, temos que ir pra literatura, pra poder esses caras, pelo menos, saíram de perto da gente, né? Versos obesos. Argumento pesado por cada amigo que não viu resultado, carregam na ideologia comigo. Eu sou guiado por um mensageiro espírita. À noite sombras chegam, e nada me ilumina. O terrorista em São Paulo é o Estado, que libera os jagunços antigos capitões do mato, governo que investe em carros blindados, pra ter como pagamento escolas com meninos desanimados. Você não é mal pago pra pensar, é mal pago pra obedecer. Variações do mesmo tema, olha no espelho e não se vê. Meu povo é bom, perante o fiasco. Faz futurologia olhando do penhasco. Uns diminuem o estômago, outros fodem o fígado. Uns com suco detox, outros por farelo se humilham. Moedas correntes, dólares dormentes, sonhos dos doentes, escravos persistentes. Somos vira-latas complexados, arqui-inimigos de super-heróis americanizados. Desde a época dos cassetes, dos fanzines, das fitas às vulsas, quilometragem das ruas. Inimigos do Estado, atracado em cadeias, em fundações não casas, sem santa ceias. Pro chão o barraco, pro fogo o favelado. Todo pedido de solução, joga na PM o braço negociado. A ronda é escolar, porque precisa aprender. Evolução é boa, pro cinza não escurecer. São tantos em ação, quantos estão pensando, são tantos na prisão e quantos recuperando. Só dói quando eu respiro, só dói quando eu penso, só dói quando eu vejo. Humano do sistema prisioneiro. Um instituto em prol de faminto, é médico legal, morte em asilos, quem é alicerce não alcança o teto. Por isso o país, premios desonestos, farmácias gigantescas, minúsculas livrarias, todo de Adidas e Nike, e o cérebro segunda linha, a arte do blefe, o blefe da arte. Quando vi o ídolo, já não tinha identidade. Minha literatura marginal é anticanália, cada linha verso palavra pela quebrada. Não tiro o que eu tenho, academia meus pesadelos, ideologia é o preço dos versos obesos. Nem sempre aonde se vai, é lá que se está. Ah, promessas não cumpridas são como nuvens que não trazem chuva. Pera lá, enquanto eu tentava ler sobre o caminho, o caminho era o que eu lia, respostas em várias periferias. O datilógrafo está de volta, e foda-se seus shows lotados, aliena molecada, zumbis em estádios. Poucas memórias e muito baseado, meus textos xerocados, não levanto a mão e nem pago pau pra palhaço. Ideologia de Malcom, a lei da rua, é uma e sem caguetagem, sem voltar a palavra. O debate é na quebra, e não no seu mundo encantado. Lutar pela oportunidade e não pro seu fly cosmético bombado. Academia cerebral, vazia, o sistema não é falido, é correto e programado pros ricos. A caneta é pincel, e com ela eu pinto todas as cores. Não são fakes meus valores. O sistema é a doença, informação é a cura, verdade pura e escrita nos muros das ruas. São mansões de madeirite, arquiteto dos humildes, e mesmo que cobriu, palácios com eternites. Que enche o ego, corpo de alma suja, que traz ostentação, e mancha as ruas. Imagem não se gasta, e bondade não se vende. Do discurso à prática, os MC que mente. Mas informação negada é diabetes na população, consumo de tudo que mata pelo estômago e coração. Sem vacilar, consumir na madrugada, eu não vou ser o bêbado nem o viciado na calçada. Sou Cassis Clay, Milton Santos, a referência preto góis, favela e resistência, fraquejou? Liga a nós. Me tranco no meu mundo, a minha solidão forçada, a espinha dorsal, pra não virar farsa. Resistência pelo povo até cair, me ideologia, oração não tira de mim. Bala de borracha, bomba de efeito moral, e nem pastor da universal faz efeito aqui. Eu sou espírita revolucionário, professor sem apagador, ativando mentes com baixo salário, ideologicamente endemoniado. Bom dia pra vocês.